QCY tem um C. Se você está procurando um fone bom e barato, não deixa de ver esse vídeo. Fala pessoal, hoje eu trouxe para vocês mais um fone da QCY. Sinal que eu gostei da marca, hein? Então, por que eu resolvi pegar esse aqui? Tem pouco tempo que eu mostrei para vocês o review daquele fone ali. O QCY HT01. Vou até deixar o card aqui para vocês. Ele é o carro-chefe. Ele lançou tem pouco tempo aqui no Brasil. É o carro-chefe da QCY. Um dos. Porque eles têm fones voltados para gamers e de todas as áreas, todos os nichos. Desde os mais em conta até os mais top, com cancelamento de ruído, baixa latência e tudo mais. Mas vamos voltar aqui para o T1C. Os fones T1C da QCY são os fones de entrada da marca. São os fones que você vai encontrar com preço muito bom, preço baixo. Só que, cara, eu quis trazer ele aqui exatamente para mostrar isso. É difícil você achar um fone com uma boa qualidade sonora e um preço baixo. E eu fiquei impressionado com esse fone aqui. Por quê? Porque a gente consegue um fone com uma boa qualidade sonora e um preço baixo. Isso é difícil, tá? Com certeza é difícil. A gente, o que mais vê por aí, são fones de baixa qualidade. É o que a gente acaba esperando quando você pega um fone mais barato. Mas não é o caso desses aqui. É difícil encontrar nesse preço fones com os recursos que ele tem. Recurso de software nesses botões dele. Deixa eu pegar o fone aqui para mostrar para vocês. Mas antes eu vou avisar que eu vou deixar aqui na descrição o link direto na QCY para vocês comprarem aqui no Brasil. Garantia da própria fabricante, beleza? Sem falar no preço deles, que é muito bom também. Eu acho que não compensa arriscar ser taxado, né? Eu costumo importar também, mas o caso desses dois fones que foram comprados aqui, tanto o HT01 quanto esse, que foi comprado aqui no Brasil. Prefiri comprar aqui no Brasil mesmo. A gente tem garantia e a diferença de preço é muito pequena. Voltando ao fone, ele tem o recurso de um toque, dois toques, três toques. Segurar para chamar assistente. Play, pause, aumentar o volume de um lado, diminuir do outro, ou pular a música. Tudo isso você pode configurar no aplicativo. Então o aplicativo da QCY não é exclusivo só para o melhor fone que eles têm. O mesmo aplicativo configura todos os fones deles. O design deles é legal. Encaixam bem na orelha, tá? O meu padrão é o médio mesmo, então não precisei trocar as borrachinhas. A frequência que eles entregam é de 20 Hz a 20 kHz. Padrão, né? E um dos motivos que ele consegue entregar uma boa qualidade de áudio, que eles investiram também em colocar um codec AAC, o codec de áudio de alta qualidade aí, nesses fones de entrada, né? Ponto positivo nisso aí. Falando da bateria desses fones, ele tem uma autonomia de 4 horas e pode chegar até 20 horas com a carga da case. A conexão da case é USB padrão comum, não é tipo C. E ele tem esses LEDs aqui que indicam quando está carregando, quando ele termina ele desliga por completo. Dá para usar só um em cada orelha, se você quiser. Colocou aqui ele desliga. Não tem sensor de proximidade também. Ele já ia querer muito, né? Mas ele desconecta e quando você coloca aqui na case, ele identifica e desconecta e fica só um fone funcionando. E o ponto fraco que eu achei, por ser um fone que não é de touch, ele é um botão mesmo, eu achei o botão muito duro. O botão é muito duro para apertar, então às vezes você tem que fazer uma força e ele já está na sua orelha, já lá dentro, então você sente uma pressãozinha, mesmo não sendo touch. Então o botão poderia ser mais maleável, mas não é. E o que eu senti também que quando eles estão ligados, funcionando, você escuta, quando não tem som nenhum, você escuta um zoom de muito baixo, você sente que eles estão ligados. Vamos aos testes de microfone, vou colocar o teste aqui sem nenhuma edição. Teste de microfone do QCY-T1C. Teste de microfone do QCY-T1C com ruído ao fundo. E aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do microfone. Vamos aos testes de lag. Para você que é gamer e está querendo, às vezes, economizar e comprar um fone, eles não são indicados para isso, tá? Mas vamos botar o teste de lag aí também. Teste de lag. Gente, eu estou querendo trazer outras marcas aqui também, outros modelos para testar, fazer o review. Então dá aquela força, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, dá uma empolgação para a gente, melhora o ânimo e você também não perde os próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho